Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gabriel Medina quebra título rapidamente na etapa da WSL na Austrália. O tricampeão mundial Gabriel Medina venceu a etapa de Margaret River, na Austrália, pela primeira vez na carreira na manhã desta sexta-feira. O surfista venceu o norte-americano Griffin Colapinto e conquistou o 17º troféu da carreira. A vitória encerrou também uma série de conquistas para o brasileiro que não vencia uma etapa desde 2021 em Trestles, nos Estados Unidos, quando conquistou o tricampeonato. Notícias relacionadas, é muito especial vencer aqui. É uma etapa que sempre lutei para vencer as baterias. Me senti bem, porque peguei boas ondas e venci. Me sinto melhor, sinto que estou de volta ao meu ritmo. Aderência e sempre tive boas lutas. Eu adoro competir contra os meninos, e isso é porque estamos aqui. É uma onda realmente difícil, e estou feliz com meu desenvolvimento, disse o brasileiro após a prova. No entanto, o surfista garante que essa fase é coisa do passado. Bateria do final e o melhor conteúdo no seu e-mail gratuitamente. Escolha a sua newsletter Terra favorita.